E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, doce em clubismo UFC galera. E bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar a provável contratação do Botafogo nessa próxima janela de transferências que é do lateral esquerdo, Fernando Marçal. Um jogador de alto nível, um jogador que chega pra ser titular e que poucos vão questionar a sua contratação. E eu vou te mostrar hoje o porquê disso. Então deixa o like aí embaixo, compartilha esse vídeo em todos os grupos de Botafogo pra todos saberem como joga de fato o Fernando Marçal. Ajuda aí o seu amiguinho botafoguense a já ficar mais ligado em relação a essa contratação. E se vocês curtem fazer apostas esportivas, aposte já pelo site da BR4MAT que é simplesmente a melhor casa de apostas do futebol nacional, cara. Hoje temos alguns jogos bem interessantes pra você apostar, então não perde tempo e aposta aí já pela BR4MAT. Primeiro link aqui no comentário fixado, você dobra o seu depósito, hein? Então, bora fazer uma graninha extra hoje, parceiro. Bora pro vídeo! Fernando Marçal, jogador de 33 anos de idade, 1,78m de altura. Joga preferencialmente com o pé esquerdo, né? Ele tem aqui a nota média na última temporada da Premier League, 21-22. 6.94, que é uma nota muito interessante, a gente vê que ele fez grandes jogos contra o West Ham, jogou bem contra o próprio Crystal Palace. Fez uma partida razoável contra o Everton, jogou bem contra o Aston Villa e jogou muito bem contra o Newcastle, cara. Mapa de calor dele, claro, obviamente a lateral esquerda, então tá bem quente aqui na esquerda. 18 partidas, 17 iniciando. Não marcou nenhum gol, criou uma grande chance o Fernando Marçal. Jogador que eu gosto bastante, jogador forte na marcação e que tem um bom apoio também. Marçal também pode jogar como zagueiro, pode jogar até em uma linha mais à frente, como meia esquerda. Então, é um jogador extremamente versátil e que vai chegar ao Botafogo sem custos, apenas com custo salarial, o que já é muito bom. Vamos ver então alguns lances de Fernando Marçal, beleza? Vamos ver Marçal. Mano, eu acompanho bastante esse cara jogando na Premier League, eu sou fã de Premier League, então acabei assistindo sim alguns jogos dele. E sei que é um lateral de muito bom nível, rapaziada. Olha aí, fazendo a marcação. Ele é muito forte na marcação, cara. É um jogador muito físico, jogador que tem técnica. Olha o carrinho. Opa, já vai? Marcou e já saiu jogando, ó. Tabelinha. Só toque certo, toque no pé. Botafogo tem uma dificuldade grande na lateral esquerda atualmente. Porém, né, rapaziada, apesar de Botafogo ter essa dificuldade na lateral esquerda, é bom saber que você já tem um jogador, por exemplo, do nível do Marçal podendo vir para o seu time. Facilita bastante. Ali é uma assistência dele, um belo cruzamento. Olha o tapa na bola. Aquele cruzamento teleguiado, que a gente chama, né? Foi meio que uma assistência dele para gol, né? Ele tentou fazer o gol, a bola bateu, rebateu. Fela de bola para o Adama Traorê. Mano, o cara estava jogando na melhor liga do mundo, então... Provavelmente vai ter... Olha aí, roubando a bola do Lucas Moura. Já fazendo a inversão de jogo. Estão na linha de fundo, fazendo o cruzamento e o Trincão perdendo o gol, como sempre, né, cara? Aí não tem qual. O Marçal dá o passo para o Trincão e o Trincão perde. Boa bola na velocidade. Olha aí o lançamento contra o Manchester United. Bola para o Adama, né? Opa! Belo corte ali no Ayose Pérez. E aí, não manda mano, hein? Ganhou. Ganhou de novo. Nossa, ele levou ali uma entrada do Bissumac. Meu Deus do céu, doeu em mim, rapaziada. E o Marçal, o interessante é que ele está treinando, está mantendo a forma física. É um jogador muito comprometido com a sua carreira para sempre conseguir jogar no mais alto nível. É desse tipo de jogador que o Botafogo precisa, mano. Jogador comprometido. Roubou a bola, saiu jogando de cabeça em pé. Contra o time do Textos na Premier League, hein? Passou ali do Olicê. Mano, é difícil de marcar o Olicê. E ele foi bem aqui, hein? Belo desarme. Mais um belo bote. Só na bola, a gente está vendo aqui no vídeo, né? Opa! Leblou. Tocou. Leblou agora ali a falta. Mais um desarme. E mais ainda de Marçal. Vamos ver, vamos ver. Prega contra o Manchester de novo. Roubou a bola. Já saiu jogando. Dá para a gente ver que na marcação, que é algo que o time do Wolverhampton exigia muito. Jogava sempre com a linha de 5, 3 atrás, 2. Agora o que está substituindo o Marçal é o Torir, né? Muito bom jogador também. Lá no Wolverhampton. Mano, eu vi esse jogo contra o Manchester, velho. Ele jogou bem, cara. Ele jogou bem. Extensia. Gol de Dembélé. Boa bola, né, mano? Estão na linha de fundo. Mostrando que é um lateral que marca, mas que também sabe atacar, sabe causar problemas para as defesas adversárias. Depende muito do esquema tático que o técnico usa. Aquela fatiada, hein? Que fatiada. Roubou a bola. E roubou de novo. Bela o carrinho. Bela recuperação. Bela o bote. Olha aí. Carrinho bonito. Perceptou bem. Gostei, gostei, cara. Gostei. É o jogador que eu já conheço, então por isso eu estou aprovando aqui a contratação dele no Botafogo. Sei que é um cara que vai chegar muito bem, vai chegar voando. Vai ser importantíssimo para a equipe. Mas comenta aí embaixo a opinião de vocês sobre o Fernando Marçal. O que vocês acham? Gostaram ou não gostaram? Acho que vai ser um grande recurso. Falaram que estava acertado, depois falaram que não está acertado ainda, que está negociando, mas ele vai reforçar o Botafogo. Creio eu que vai, cara. Comenta aí embaixo a sua opinião e compartilha esse nosso vídeo, beleza? Abração do Francesco. É nóis e fui! E aí 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 E aí